Hoje à tarde, um incêndio que teve início em um dos restaurantes do shopping em Governador Valadares assustou quem estava no estabelecimento, principalmente os clientes da praça de alimentação O ocorrido foi rapidamente controlado, não há registro de vítimas As explosões aconteceram por volta de 1h20 da tarde desta terça-feira e assustaram as pessoas que estavam no estabelecimento Pelas imagens, é possível ver a correria dos clientes pelos corredores do shopping de Governador Valadares No restaurante, o incêndio gerou muita fumaça Para garantir a segurança dos clientes e a contenção das chamas as portas foram fechadas e o atendimento teve que ser interrompido A causa pode ter sido um superaquecimento de um dos equipamentos do estabelecimento Arthur estava almoçando com a namorada na praça de alimentação no momento das explosões no restaurante O susto e a correria foram tão grandes que eles pensaram que poderia se tratar de algo muito pior Houve três explosões, uma foi mais forte, a outra parece que foi aqueles estalinhos, sabe, que você vê em festa junina E teve aquela histeria coletiva, onde algumas pessoas acharam que era massacre, outras acharam que era tiro mesmo Foi isso Então foi uma situação bastante assustadora naquela hora, né? Sim, sim, a praça de alimentação ficou vazia por uns cinco minutos até acalmar tudo Segundo o shopping de Governador Valadares, a situação foi imediatamente controlada pelos funcionários que acionaram a segurança e também a brigada de incêndio Apesar do susto, ninguém se feriu O capitão do corpo de bombeiros analisou as imagens e alertou que o pânico pode gerar consequências mais graves do que o próprio incêndio e deu dicas sobre o que fazer em situações como essa registrada no shopping O principal é manter a calma Edificações comerciais, elas possuem sistemas de segurança contra incêndio e pânico que indicam a rota de fuga dessas edificações Ou seja, o caminho mais curto e o caminho seguro para que a população do imóvel acesse a área externa da edificação As pessoas que eventualmente depararem com o princípio de incêndio mantenham a calma, procurem a saída mais próxima se orientando pelas placas existentes no local anunciem esse princípio de incêndio, a brigada de incêndio do local caso exista, para que eles possam fazer o combate a essas primeiras chamas evitando a evolução do incêndio e prossigam para essa área externa no local seguro, na área externa da edificação aí é necessário que seja acionado o corpo de bombeiros para que apoiem nessa ocorrência, para que assumam essa ocorrência e façam um combate caso necessário caso um incêndio tenha maiores proporções ou que façam uma vistoria e junto com a brigada confira aí a situação ocasionada por um princípio de incêndio